E aí pessoal, hoje eu estou colocando as bolas que eu fiz ontem, certo? Estão tudo prontas aqui, as bolas estão todas sequinhas E aqui estão os pios torneados, certo? Para encaixar as bolinhas dentro E aqui estão os que eu estou colocando, as bolinhas, certo? Vamos colocar agora a afinação aqui, certo? E não se esquece aí, aperta com força aí no like aí, certo? Para ajudar, ativa o sininho aí, certo? E se inscreve aí, compartilha aí e ajuda a gente aí, certo? Vamos lá, coloquei a bolinha aqui, vamos ver De primeira, não é toda vez não, mas de primeira isso deu certo De primeira, não é toda vez não Tá vendo? Esse já não deu certo Ó, o jeito do som, não ficou legal Dá uma afinada aqui nele Ficou top Ficou uma poeirinha aqui dentro, tem que dar uma sopradinha aqui Tem hora que aparece um cachorro engasgado E não dá certo Você tem que estar ajustando Esse tá com bronca, esse tá difícil Agora foi Só sai pessoal, só vai Se tiver 100% Beleza? Quando a bola não Tem bola dessa que não vai funcionar Eu já separo, deixo fora Top 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 demais De primeira de novo Ó, outro de primeira E esse é meu dia a dia, pessoal É As vezes, pessoal Ó, Denil, sabe por que Tu não vende, não sei o que Eu digo é porque, ó Eu não tenho nem como Nem como editar um vídeo, nada É o dia inteiro aqui Só é pra comer E dar uma cochiladinha E voltar pra aqui Pro trampo de novo E pra fazer todos os pios Os pios que eu faço É Com uma qualidade muito boa É Você tem que ter Muito foco Certo? Se você perder o foco Você não faz uma coisa Que vai agradar, certo? Então tem que ter muito foco Ó Demorei demais pra aprender A afinar esses Logo no comecinho Pra afinar esses Sério É muito difícil Afinar isso Mas a gente vai pegando A gente vai pegando a técnica E dá tudo certo Aí A prática É Trabalhando Muito tempo por dia E todo dia da semana A gente pega muita Muita prática demais Adquira uma prática gigantesca Certo? E principalmente eu Que Que o meu trabalho Unicamente É Só fazer pio Eu vou ficando por aqui Pessoal E até a próxima Certo? Tchau 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 Tchau